Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro animal! Uau, minha nossa! Olha só que montão de dinossauros na lama, pessoal! Olha, tem bastante! Aqui tem dinossauros carnêvoros e dinossauros herbívoros! E agora chegou a hora de lavar todos esses dinossauros que estão sujos de lama! Vamos conhecer eles e aprender o nome deles também! Então bota lá! Esse dinossauro aqui é o Carnotauro! Esse dinossauro aqui é o Apatossauro! Esse dinossauro aqui é o Estegossauro! Esse dinossauro aqui é o Giganotossauro! Esse dinossauro aqui é o Kentossauro! Esse dinossauro aqui é o Alossauro! Esse dinossauro aqui é o Dracorex! Esse dinossauro aqui é o Protoceratops! Esse dinossauro aqui é o Protoceratops! Esse dinossauro aqui é o Tarbossauro! Esse dinossauro aqui é o Tarbossauro! Esse dinossauro aqui é o Indoraptor! Esse dinossauro aqui é o Almiragaia! Dracorex! 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 Esse aqui é o plesiosauro Ele é um réptil marinho que viveu na mesma época dos dinossauros Mas ele não é dinossauro não, pessoal Esse dinossauro aqui é o Ophiraptor Esse dinossauro aqui é o Ophiraptor Esse dinossauro aqui é o Velociraptor Esse dinossauro aqui é o Iguanodonte Esse dinossauro aqui é o Daresinossauro Esse dinossauro aqui é o Nigersauro Esse dinossauro aqui é o Ilaeossauro Esse dinossauro aqui é o Edmontonia Esse dinossauro aqui é o Iluociraptor Esse dinossauro aqui é o Panassauro Olofo Esse dinossauro aqui é o Edmontossauro Esse dinossauro aqui é o Iluociraptor Esse dinossauro aqui é o Acrocantossauro Onde é o Iluociraptor Esse dinossauro aqui é o Iluociraptor Esse dinossauro aqui é o Iluociraptor Esse dinossauro aqui é o Iluociraptor Iluociraptor Esse dinossauro aqui é o Iluociraptor Esse dinossauro aqui é o Espinossauro Iluociraptor Esse dinossauro aqui é o Iluociraptor 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 Esse dinossauro aqui é o Iluociraptor Esse dinossauro aqui é o Iluociraptor 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 Esse dinossauro aqui é o estiracossauro. Esse dinossauro aqui é o triceratops. E esse dinossauro grandalhão e super feroz é o Tiranossauro Rex. E esse T-Rex é o dinossauro mais famoso de todos, pessoal. Bem da hora, né? Ah, pois então é isso, meus amigos. E eu vou ficando por aqui. Como sempre, né? Com todos esses dinossauros super legais. Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.